Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito. Canção da América, Milton Nascimento. Já o Hugo, da dupla com Guilherme, guarda um amigo do lado esquerdo do seu jatinho. E do peito também, né? Principalmente quando esse amigo é Gustavo Lima. Brincadeiras à parte, vamos ao que interessa. Após um showzaço de ambos, os artistas se encontraram no aeroporto e o Hugo deu uma carona ao embaixador. Vejam como foi. Encontros noturnos. Vamos embora na nossa aeronave. Ninguém imagina que nós iremos voar agora no nosso... Nós vamos naquele ali ou nós vamos nesse aqui? Nos dois, vamos embora. Bora! Hoje temos estrutura. Descendo aqui na Belice, na Ribeirão Preto. Fizemos show em Jabuticabau. Peguei uma carona e a gente voltou pra Ribeirão, né? É isso aí, galera. Um abraço pra todo mundo aí. Bom dia pra todo mundo. Estrutura. Quanto comércio, quanto nós podemos trabalhar. Quanto podemos trabalhar no nosso aeronave. Preço de oferta. 30! O que você deixou hoje? Pena grande. E nós hoje nós estamos trabalhando. Alô, Campina Grande. Estamos chegando, hein? Aproveitar aqui o arrobo aqui. Onde nós estamos? E o dia mal clareou. E o Gustavo Lima já desembarcou em Campina Grande, na Paraíba, pra se apresentar no maior São João do Mundo. Hoje, sexta-feira, dia 7 de junho. Olha o clima, olha o clima. Estamos aqui em Campina Grande, na Paraíba. Vamos estar aqui hoje fazendo um showzasse pra galera do São João de Campina Grande. Amanhã tem o embaixador em Recife. Tamo junto. Bom dia pra todo mundo. Deixe o seu like e o seu comentário se você vai marcar presença hoje no show do embaixador do maior São João do Mundo em Campina Grande. Para agora no nosso... Nós vamos naquele ali ou nós vamos nesse aqui? Os dois, amigo. Vamos embora. Bora! Hoje temos estrutura.